Olá, eu sou Sérgio Bertolucci e vambora fazer um treino HIIT FIGHT! É, vambora fazer um HIIT FIGHT para disparar a queima de gordura, fortalecer a musculatura, ganhar condicionamento e você se sentir muito melhor. Muito melhor em relação ao seu corpo, muito melhor em relação aos seus pensamentos, aquilo que você acha de você. Você vai desenvolver agora aqui com um treino muito fera. E eu adoro esses treinos HIIT, porque o HIIT ele é curto, ele é em alta intensidade e ele traz de 4 a 8 vezes mais resultados do que treinamentos moderados. Nossa, como eu vejo gente perdendo tempo, eu vejo tanta gente perdendo tempo, ficando 1, 2, 3 horas treinando, treinando demais. Só que não é a quantidade, é a qualidade do que você faz. O que você prefere? Trabalhar o dia inteiro e ganhar um salariozinho assim, ou trabalhar menos e ganhar muito mais? É o que acontece com o HIIT em relação a queima de gordura, a musculatura, a condicionamento e conexão corpo e mente, onde você entende que você é um só. Você não é separado, você é um só. E essa conexão, essa sintonia, ela vem do dia a dia, do treinamento todos os dias. É todo dia. Ah, caramba, mas eu não posso descansar final de semana? Pode. Desde que você treine, descansar, você pode descansar todos os dias. Aliás, você dorme todas as noites, não dorme? Se você dorme todas as noites, o sono é feito para te recuperar. Por isso, o quarto pilar da saúde, o sono regenerativo, onde você dorme para se recuperar. É esse o seu descanso. Para de achar que tem que passar o dia no sofá com a perna para cima. Vambora se mexer, vambora fazer esse HIIT FIGHT de 12 minutos. Olha só que legal esse treino. O treino, vão ter seis exercícios. Eu separei os seis exercícios aqui. 40 segundos fazendo, 20 descansando. E esses exercícios vão ser ritmados. É no ritmo da música. Não é para você baixar o ritmo. O ritmo é muito importante. A intensidade é importante. A escolha dos exercícios, a ordem dos exercícios, tudo é importante. E essa é a grande diferença no final do treino. Para outros treinamentos, para outros treinos, onde as pessoas parecem que fazem de qualquer jeito. Aqui não. Aqui é pensado para que você tenha os melhores resultados. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou te mostrar os exercícios aqui para você já ir aquecendo. Muita gente me pergunta. Você acha que não tem aquecimento em seus treinos? Experimente os exercícios juntos comigo. E esse é o aquecimento. O exercício número um vai ser uma passada. que você vai com a mão lá no chão e vai subir, trazendo o joelho no cotovelo. Mão no chão, joelho no cotovelo. Olha só. O peso está na perna da frente. A perna de trás, ela vai bem para trás. E ela vai com distância na largura dos ombros da outra perna. Muita gente, quando dá a passada, bota um pé atrás do outro. E aí perde o equilíbrio. Mantenho. Está vendo que aqui tem um quadradinho? E aqui tem outro quadradinho? Dá para ver? Dá para ver os quadradinhos? Eu mantenho o quadradinho. Eu vou lá para trás. E eu vou com essa mão no chão, olhando para frente. Repara que essa minha mão abre. Essa mão abre para dar equilíbrio. E eu olho para frente. O joelho não encosta. O peso está todo nessa perna. A musculatura da perna pegando. A musculatura da perna pegando. Perna, coxa e bunda. Abre, olha para frente e sobe. Coordenando, equilibrando. Trazendo o joelho no cotovelo. Para o joelho chegar no cotovelo, eu tenho que fazer ele subir mais do que o meu quadril. E repara o braço lá de trás como é que está. Olha o meu braço lá de trás como é que está. Aproveita que eu estou em pause com o meu corpo. Aproveita que eu estou congelado. E voltando em câmera lenta. Em câmera lenta, eu toco no chão olhando para frente. Mantenho a força toda no pé da frente. E levo o joelho no cotovelo oposto. Toco no chão e subo levando o joelho no cotovelo oposto. Esse é o movimento. Vai fazer 40 segundos com a perna. Descansa 20. Troca a perna. E mais 40 segundos. Descansa 20. Movimento ação de luta. Para ajeitar a perna. Fortalecer a perna. Subir na joelhada. E aí vai para o chão. E vai fazer uma prancha conjoelhada. A prancha conjoelhada. Formato de prancha. E vai trazer o joelho lateralmente. O joelho vai aqui. Viu onde é que bateu no joelho? Vai lá no posterior do ombro. Deitou. Pum. Bate de um lado. Bate de um outro. Bate de um lado. Bate de um outro. Para o joelho chegar. Eu não posso conduzir. Eu tenho que jogar. Eu tenho que lançar. Pum. Pá. Pá. Lá de outro. Exercício número 3. Exercício número 4. A gente vai seguir na passada unilateral. Indo com a mão lá no chão. Afastando o braço. Mantendo a largura dos pés. Sem o joelho encostar no chão. O meu só está aqui porque eu estou conversando com vocês. Tocou no chão. E sobe. Chutando. E toca a mão lá no pé. Hup. Toca. Hup. Toca. Hup. E toca. Hup. E toca. Hup. E toca. Troca a perna. Último exercício. Vai lá no chão. Chuta. Lá no chão. Chuta. Lá no chão. E chuta. Aliás. Último exercício não. Última perna. O último exercício. É a prancha com chute. Em prancha. Uma outra foi joelhada. Esse vai ser. Chute. 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 Perna estendida. Chuta com tudo. Lança a perna. E. Dê o seu máximo. Faça o seu melhor. Não é para fazer um treino mais ou menos. Se você está pensando em fazer um treino mais ou menos. Pode sair. Não funciona. Eu quero que fique. Quem realmente quer fazer um treino. Dando o seu melhor. Vamos embora começar? Não. Você não vai acreditar o que aconteceu aqui agora. Não. Nunca aconteceu o que aconteceu aqui agora. Você não vai acreditar. Nem eu estou acreditando. Cacete. Ah. Que loucura. Acabei de fazer um treino top. Quando terminou. Eu fui desligar a câmera. A câmera estava desligada. É sério. Estava desligada. Está gravando? Está gravando? Deixa eu ver se está gravando agora. Você não vai entender o porquê. Vamos embora. Passar para aqui a joelhada. Vem. Vamos embora. Sobe o joelho. Até o final. Encosta o couturão. Olha o ritmo. Abre o braço. Peso na perna da frente. Dois, dois, um. Dois, dois, um. Vá. Vamos embora. Outro lado. Respira. Recupera. Vamos embora. Dois, dois, um. Dois, dois, um. E o joelho. O couturão. Vamos embora. O couturão. O couturão. O couturão. Peso na perna da frente. Peso na perna da frente. Olha para frente. Salto na perna da frente. Salto na perna da frente. Vamos encostar o joelho do meu couturão. Vamos embora. Vamos embora. Peso na perna da frente. Peso na perna do chão. Peso na perna da frente. Peso na perna da frente. O joelho vai lá no ombro, hein? Lança o joelho. Dois, um. Joelho. Dois, dois, um. Joelho. Ep. 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 Passada com o chute, tá? Toca a mão lá no pé. Agora. Respira. Dois, um, toca, chuta. Abre o braço. Juta lá. Afasta o pé do outro. A largura dos ombros. Tem que sentir bem a coxa que tá parada. A coxa que tá na frente. Parada no baixo. Respira. Dois. Dois. Tá? Vamos lá. Uh! Outra perna. Beleza aqui. Vamos lá. Chuta. 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 Agora vamos nessa dura! Tarei, do! Do! A! Opa! Opa! no chute. Chuta com a perna estendida. Chute! 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 Perna estendida. Não precisa falar de novo. Vem com a perna. Vem puxando a sala. Fala mais tempo de novo. Vem! 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 Inspira! Vai! Pode o braço. Pode o ritmo. E... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô atroz! Tô atroz, né? Fica o chão da sala! Vambora! Agora que vai ser acabado! Eu também tô! Vem! E aí! E aí! Olha o condomínio O condomínio encosta no joelho É o final 3, 2, 1 Vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar 3, 2, 3, 4 É bem lateral É bem lateral Vamos ver o chão da sala Agora Vai com tudo Tem o chão da sala 3, 2, 1 Yes Agora que você está Mataponto Vai 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 Shooter 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 Let's go! 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 I have something very important to say to you. You stay with me! I'm going to say to you! Let's go! 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 Marty Gray. Let's go! Let's go! Okay! Ah, uuuh, ah, biogo, biogo, outro do meio pra falar, uau, primeiro comemora, se você terminou esse treino, comemora, mas eu quero que você saiba que acabou de acontecer comigo com uma coisa que nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido, se você prestou atenção lá no início do vídeo, você viu que eu já estava suado, eu já tinha lavado o chão da sala, antes mesmo da gravação começar, porque lá, pela primeira vez, eu fiz o treino, gravei tudo, e não estava gravando, quando terminou tudo, eu fiz todas as considerações, falei tudo que eu tinha que falar, e eu me levantei pra terminar o vídeo e pegar a câmera na mão, eu não tinha apertado pra gravar, porque eu gravo tudo sozinho aqui nesse canal, sou eu que faço esse canal, sou eu que gravo, Dominique Vargas às vezes me ajuda, hoje me ajudou na primeira introdução, na hora do treino, eu fiquei sozinho, e pela primeira vez, eu gravei todo o treino, ele não tinha gravado, e aí eu fiquei louco, fiquei bem maluco, e o que uma pessoa comum faria? Uma pessoa comum, ficaria muito pé da vida mesmo, e não gravaria mais, sairia fora, o que um super humano faz? E eu sou super humano, você também é super humano, o que um super humano faz? O super humano grava de novo, é, foi o que eu fiz, essa foi a minha segunda volta, só presta atenção numa coisa, você não tem controle sobre coisas que acontecem com você, mas você tem 100% do controle do que você faz com as coisas que acontecem, quando uma situação inesperada, mesmo que seja a responsabilidade minha, tá, talvez você fique pensando, é, mas não teve controle, mas quem errou foi você, sim, várias vezes você vai errar, eu acabei de errar, e daí? Errando a gente aprende, quem aqui acredita que eu vou errar de novo esse treco, que eu vou esquecer de ligar a porra da câmera, nunca mais, nunca mais eu vou esquecer, nunca, Sérgio, não generaliza, nunca é muito tempo, eu sei, mas eu nunca mais vou esquecer de ligar essa câmera, nunca, sabe o que eu fiz? Pra conseguir treinar e ter motivação pra treinar, eu sei que várias vezes faz cagada também, porque eu sei que você também erra, tá, eu sei que você erra no seu trabalho, eu sei que você erra em casa, com a sua família, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, eu sei que você erra com você mesmo, cacete, você erra várias vezes e fica puto, só que quando você fica a pé da vida, o que você faz? Abandona, ah, errei, não é pra mim, sai fora, não, existem quatro emoções, quatro emoções, a tristeza, o medo, a alegria e a raiva, são essas quatro emoções, tem gente que diz que tem cinco, tudo bem, eu acredito em quatro emoções, tristeza, medo, alegria e raiva, e essas quatro emoções, as quatro tem o lado positivo e negativo, como tudo na vida, como tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo, as emoções também, e o lado positivo da tristeza é humildade, o lado positivo da tristeza é humildade, se você tá triste, ao invés de ficar depressivo, vá pra humildade, e a humildade pra que você aprenda, pra que você acredite que tem pessoas que saibam mais do que você, pra que você abra o campo do aprender, é na humildade que você expande o seu cérebro pra aprender, a segunda emoção, o medo, o lado positivo é planejamento, se eu tivesse planejado aqui, melhor, como ligar a câmera, se eu tivesse um passo a passo das coisas que eu faço, é claro que já tá automatizado, mas por algum motivo eu esqueci, mas o planejamento faz você ter mais coragem, menos medo, se torna mais simples, alegria e motivação, se você se sente motivado, o lado positivo da alegria é a motivação, e qual seria o negativo? O negativo seria a euforia, seria a motivação demais, quando você tá demais, você tá na euforia, depois que você tá lá em cima, você cai, ninguém consegue manter no top o tempo todo, no top da alegria, por isso saiba equilibrar a sua alegria, mas o ponto que eu queria chegar é a raiva, a raiva que eu usei, eu fiz esse treino com raiva, eu fiz esse treino com a raiva, e a raiva no positivo, ela é impulsionadora, ela faz eu ir pra frente, ela faz eu ter mais força, a E quer saber, eu vou fazer um treino mais animal agora, eu vou fazer mais fera do que eu fiz antes, eu vou pingar muito mais, eu aumentei o som, eu botei ele mais alto, eu fiz as repetições mais rápido, eu chutei mais fico, eu estendi mais a perna, eu fui mais lá embaixo, eu abri mais o braço de raiva, eu usei a minha raiva no positivo, e é isso que você tem que aprender a usar, a raiva no negativo é sair, quebrar as coisas, retornar, fechar a porta do quarto, se bater e entrar dentro do lugar e ficar escondido, não quero ver ninguém, tô perdendo a vida, ou xingar alguém, ou brigar com alguém, não é o que eu fiz, o positivo da raiva é impulsionadora, quantas vezes você acha que um jogador de futebol ganha uma bola, porque ele vai com raiva, mas ele não vai pra matar o adversário, ele vai com a raiva no positivo pra conseguir ganhar a bola, e é isso que você precisa saber usar, a sequência que eu falei aqui é o fluxo emocional, tristeza, medo, alegria e raiva, esse é o fluxo que você tem que ter na sua vida, onde você usa a tristeza no positivo, que é a humildade, onde você usa o medo no positivo, que é o planejamento, onde você usa a alegria no positivo, que é a motivação, e você usa a raiva no positivo, pra te impulsionar, uma pessoa com raiva no positivo, ninguém segura, também não segura no negativo, a raiva é a emoção mais forte que tem, já vem um cara querendo brigar e tem 5, 6 segurando ele, e ele pode ser pequenininho, mas ele tá aqui, tem 5, 6 gigantes segurando, ele consegue levar aqueles 5, 6, ele tá com a raiva, só que ele tá usando a raiva no negativo, aqui eu usei a raiva no positivo, e eu quero que você agora, além de deixar o seu like, porque esse treinamento é físico-comportamental, tá, não existe outro que seja físico-comportamental no mesmo lugar, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pra que venham fazer o que você tá fazendo e ter os resultados que você tá tendo, se você gosta delas, né, se não gosta não compartilha, tá, e mais um pedido que eu quero fazer pra você, aciona agora a raiva, aciona a raiva que você tem no positivo e faz como eu fiz, dá o play e faz esse treino de novo, faz mais um round, só que agora eu quero com a raiva, eu quero que você que tá aí pé da vida, puto da cara, cacete, o Sérgio tá me pedindo pra fazer mais um, é, pra você sentir exatamente o que eu fiz, faça mais um round, e terminando esse treino, eu quero que você, em primeiro lugar, aprenda a usar a raiva no positivo, se você conseguir fazer, você é muito mais do que uma pessoa comum, e em segundo lugar, comenta, fala nos comentários, eu vou ler todos esses comentários desse vídeo, eu vou responder a grande maioria, eu não consigo responder todos, mas eu vou responder todos que fizeram o segundo round com raiva no positivo, e mandaram o que sentiram pra mim, combinado? Aperta o play aí e começa de novo, um forte abraço, vambora, com raiva, positivo.